Vem pra mim, vem, vem pra mim, posso te amar com os dois, vem Até que enfim chegou esse 29 de julho, tão esperado não só por nós, que somos amigos do Xande, mas por fãs do Brasil inteiro A Bahia parou hoje, cara, impressionante isso É o homem como o Xande disse, é Xande da segundona Agora 20 anos de história, Xandinho, não é brincadeira não E lotar esse huete aqui em plena segunda-feira Pois é, mas eu acho que não poderia ser um dia melhor, porque o Xande tem cara de segunda-feira, né? Mas aquela segunda-feira boa, todo mundo gosta de vir E o Xande é um cara que é maravilhoso, um cara que é abençoado por Deus E 20 anos não são 20 dias, ele tá aí porque ele merece, não é porque ele é um cara bonitão, grandão Mas é porque ele trabalha de verdade e ele gosta do que faz O cantor gospel Lázaro estava feliz em dividir o palco com o amigo Xande O convite pra mim foi uma grande surpresa, né? Porque já tinha muito tempo que eu não participava de um ambiente de música popular E me sinto honrado por Deus em estar aqui hoje Na oportunidade, podendo cantar uma canção que com certeza vai falar aos corações das pessoas Como falou ao coração do Xande A musa Ivete Sangalo era só elogios ao harmonia Eu estaria aí, independente de estar aqui cantando Eu estaria um camarote desse no meio da galera fazendo a farra Porque a harmonia do Xande é imperdível E um cara que transforma a segunda-feira do ano Um dia especial, um dia que todo mundo quer que chegue logo Antes era o sábado e domingo, agora é a segunda-feira por culpa do harmonia do samba Então eu tenho que brindar 20 anos desses caras Ela nos contou qual música iria cantar com o Xande Pois é, Xande me convidou pra cantar Comando, né? Que é uma música que eu botei... Vai ferver, hein? É, vai ferver É uma música que eu adoro, eu acho que fala muito do harmonia do samba Fala da gente que é fã do harmonia do samba A relação que a gente tem Como a gente reage quando o harmonia chega E foi uma música que eu ouvi no rádio, eu fiquei louca Primeira vez que eu ouvi, eu tirei até primeiro E saí primeiro do que as minhas músicas pro carnaval Porque eu disse assim, eu vou tocar muito E ele já sabe que eu gosto Aí já, pra maltratar, já botou essa Aela emrineежente de vida Que é um fã Que é um fã Que é um fã Que é um fã Que era um fã Que é um fã Que é um fã Porque ele esta assistance E tem também Bcık E aí, Betinha, e aí É a presidência Cercado por fãs e seguranças, Xande chegou cumprimentando a todos E falou exclusivamente pro Bom Demais da expectativa do DVD Tô super feliz, Bahia toda aqui presente Muita gente representando outros estados do Brasil Vai ser uma grande celebração, viu? Confesso que eu tô com um friozinho na barriga, tá forte o frio Que vem mais vinte, mais vinte, mais vinte, mais vinte Vem, vem, vem Tá aí o Xande, ó Subindo agora pro palco Agora é aguardar o lançamento e cair na swingueira do Harmonia Da Capelinha para o Mundo Nada de amor é assim Quando acontece o que a gente quer E a gente está com palavras Como o poeta que quer Eu quero me envolver com você Um coro velho e primaver Do inverno esquenta o meu cu Eu quero me envolver com você Realmente foi sensacional Tô arrepiado até agora, minha gente A harmonia do samba, nossa senhora Al concor, né? Da nossa música, né, Ed? Com certeza Toda família Harmonia Realmente está de parabéns aí E com certeza já é o sucesso a esse DVD, viu? Maravilha, Matheus Ana Paula, tá chegando o nosso horário Hoje eu aqui estou mais do que nunca triste Normalmente é você quem fica É verdade É verdade, é verdade Mas a sua tristeza hoje me contagiou Eu nunca pensei em ouvir isso A sua tristeza me contagiou Mas feliz ao mesmo tempo Como você mesmo Porque sábado que vem Tem muito mais aqui na tela da Record Agradecer desde já você, Ed Essa simpatia de pessoa Mas calma, Matheus Eu tenho uma pergunta que não pode, gente Faltar, a gente se põe demais A última, mas é rapidinho Ele vai responder rapidinho Sabe o que é, Matheus? O que foi? Sabe o que é, Matheus? Ed é um cara que chama atenção Que desperta, né? O olhar das pessoas Ele é bonito, todo arrumado E tem uma pergunta que eu quero fazer Que no meio artístico todo mundo sabe Sim Todo mundo tem essa consciência Você sabe, todo mundo sabe Eu quero que você fale a verdade pra mim Eu falo Não minta Eu sei que você não mente Eu não minto Por que que os fãs te amam desse jeito, meu filho? Ai, meu amor de Deus É só pra você ficar nervoso É isso, um beijo pra todos os nossos fãs A gente tem uma identificação muito, muito boa Uma sintonia muito linda A gente se identifica, tanto eu com eles Quanto eles com a gente A gente ama demais todos os nossos fãs E em nome deles, a gente vai encerrar agora com chave de ouro É verdade Muito obrigada Muito obrigada pra você que tá em casa Foi ótimo, foi bom demais Matheus, agora eu tô alegre Então pronto, vamos continuar alegre Eu tô alegre Vem muito mais tempo por aí Com o EdCity, sábado que vem Novo encontro aqui na tela da Recall Bahia Fé em Deus que ele é justo E até lá Vamos lá com o EdCity Ah, gente Tchau, gente Ah, não, vamos ficar aqui, Matheus Vamos ficar aqui com o Ed É top, é pop O bom demais é top Demais Sela Cavalha é top Demais Você é top Você é top Você é linda Vai 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 Tudo nosso A gente é top A gente é top A gente quebra no pagode A gente é top A perninha na frente A perninha na frente Quebra no pagode A gente quebra no pagode Quebra no pagode Vem Toma sacode De novo, de novo A gente quebra no pagode A gente quebra no pagode Quebra no pagode A gente quebra no pagode É EdCity a barril A galera explodiu É o som do gueto A rapaziada sacudiu De EdCity a barril A galera explodiu Isso é bom demais Mateus Vamos ali Vai Quebra no pagode A gente quebra no pagode Salve, salve Toda periferia de Salvador Todas as suas velas Quebra no pagode A gente quebra no pagode Quebra no pagode A gente quebra no pagode Quebra no pagode Quebra no pagode Quebra no pagode Toma sacode Toma sacode Quebra no pagode A gente quebra no pagode Quebra no pagode Cacá, 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 gavão Pagode, hip hop, rap, rap, velho Isso É isso aí, Matheus, vamos Vai A gente é top, a gente é pop A gente quebra no pagode A gente é top, a gente é top Vai, vai, Rona Vai Quebra no pagode, a gente quebra no pagode Quebra no pagode Vamos passar agora Um beijinho Vai Quebra no pagode, a gente quebra no pagode Quebra no pagode, a gente quebra no pagode E aí? Oi, é de sítio, é barril A galera explodiu É o som do gueto A rapazinha dança, é cutinho, barril A galera explodiu É o som do gueto É de sítio Quebra no pagode, a gente quebra no pagode Sai do chão Quebra no pagode Quebra no pagode Toma sacode Sai, hein, ó Quebra no pagode, a gente quebra no pagode Suriga Vem comigo Diga aí Vai Oh, quebra no pagode Quebra no pagode Quebra no pagode Oh, toma sacode, toma sacode É de sítio Quebra no pagode É de sítio Desse jeito Tá ligado Vai Papo de hip hop Rag rock É top, é pop E aí? É de sítio Tá na pilha Encontramos a quadrilha É top É de sítio Tchau 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 Tchau